Hoje é segunda-feira, esse 17 de abril. Estamos aqui na Elisa Whittaker. Fianna madrugada, uma parte sendo desmontada, outra parte sendo remontada. A galera da Meia-Quimia entra sobre aviso. Pode ver que muita movimentação de pessoas na rua. Os camelôs não montaram as bancas ainda, mas está para montar. Essa é a rua Rodrigo dos Santos. Hoje é esse 17 de abril. Estamos aqui agora na esquina com a rua João Teodoro. Essa é a rua João Teodoro. Vamos entrar aqui à nossa esquerda. Bastante movimento hoje, é segunda-feira. Uma vez que essa semana também tem um feriado. Então a tendência é semana mais curta. Sexta-feira é feriado, então encurta aí uns dias da semana, fora o movimento que se perde também.